Se você é uma das pessoas que tem dinheiro a receber, tem uma empresa que você prestou um serviço e não te paga ou uma pessoa para a qual você vendeu um produto e a pessoa não te paga e muitas vezes você está até com dívida no banco, teve que pedir empréstimo para honrar seus compromissos sendo que você tem dinheiro a ver e esse dinheiro não vem como é que você faz o ponopono para limpar, para transmutar essas energias e para fazer com que esse dinheiro flua para a sua vida para fazer com que a empresa devedora pague o que ela deve para você ou a pessoa que te deve quite essa dívida com você como é que você faz o ponopono para isso? Se você está, por exemplo, tem um dinheiro a receber de uma empresa então você faz o ponopono especificamente para essa causa você vai precisar de um japa mala de 108 contas porque a minha forma, a forma como eu oriento a praticar o ponopono é assim quando você pratica o ponopono a 108 vezes o resultado é exponencialmente potencializado é algo assim muito, é muito rápido que você vê o resultado a limpeza acontece a curto prazo então você vai, a empresa te deve aí você vai falar o nome da empresa vamos supor que a empresa é MAPIN aí você vai falar MAPIN, abençoado, sinto muito por favor me perdoa, sou grata, eu te amo MAPIN, abençoado, sinto muito por favor me perdoa, sou grata, eu te amo faz isso até totalizar as 108 contas aqui do Japamala faça essa prática no mínimo por 21 dias ou até você sentir que limpou, né? ou que a empresa te chamou para fazer o pagamento da dívida se for para uma pessoa, faz a mesma coisa ou para um cliente que te deve fala o nome do cliente, o primeiro nome vamos supor que o cliente chama João aí você fala João abençoado, sinto muito por favor me perdoa, sou grata, eu te amo João abençoado, sinto muito por favor me perdoa, sou grata, eu te amo e vai percorrendo até totalizar as 108 contas faça todos os dias eu oriento a fazer o Ho'oponopono sempre para você primeiro, né? então vamos supor que o seu nome é Juliana aí você faz Juliana, abençoada, sinto muito por favor me perdoa, sou grata, eu te amo Juliana, abençoada, sinto muito por favor me perdoa, sou grata, eu te amo e vai fazendo então se o seu nome é Maria, Juliana, primeiro sempre para você gente, isso é essencial porque tudo parte de você, né? tudo que acontece na sua vida está refletindo o teu mundo interior a vida, a tua realidade só está espelhando as tuas crenças, a tua forma de pensar a tua forma de sentir aquilo que você acredita como verdadeiro né? então é como se a tua programação interna estivesse refletindo no teu mundo externo e por que que esse espelho acontece esse espelhamento acontece? que é para você limpar para você curar nunca se esqueça que nós estamos aqui você está aqui eu estou aqui vivendo um processo evolutivo a gente está aqui para aprender para crescer e por isso que esses desafios acontecem para a gente encontrar a solução limpar transmutar curar e assim evoluir né? e lembra se você não limpa se você não cura esses desafios não é se revoltando não é xingando não é lamentando não é reclamando ao contrário quanto mais você tem esse tipo de atitude e reclama pior você fica porque reclamar é clamar mais disso é como se você dissesse assim para o universo traz mais disso traz mais disso do que você está reclamando então cuidado com as suas atitudes cuidado porque a tua vida está te mostrando se a tua vida não está legal olha para dentro de você cura limpa o que você precisa limpar e eu tenho um fato muito interessante para quem não acredita que essa prática funciona eu tenho uma aluna muito querida que é a Rita que mora em São Paulo que é uma advogada e a Rita há quase 5 anos atrás prestou serviço para uma empresa e há quase 5 anos essa empresa devia para ela esse serviço ela já tinha assim desencanado ela já tinha desistido ela já tinha aberto mão de receber esse dinheiro que era um dinheiro bem valioso é um montante assim bem considerável e ela tinha desistido porque ela já tinha tentado de tudo e não conseguia como advogada ela não conseguia receber o dinheiro dessa empresa e a situação dela estava difícil e aí ela começou a praticar o ponopono né praticar o ponopono para ela né Rita sinto muito por favor me perdoa Sograta eu te amo e ela começou a praticar para minha atividade fartamente remunerada sinto muito por favor me perdoa Sograta eu te amo e a partir dessas práticas né ela veio uma intuição para ela e aí ela me perguntou Bete porque ela não tinha me contado que ela tinha essa questão com essa empresa né que ela tinha essa pendência com essa empresa e aí ela decidiu compartilhar comigo ela contou para mim o caso dela que ela tinha esse dinheiro a receber e a situação dela estava muito difícil né só que ela estava praticando o ponopono há pouco tempo e aí veio esse start nela porque o ponopono te direciona gente ele vai limpando a tua energia e ele vai te dando os insights ele vai te conduzindo para o caminho para você solucionar tudo é como se fosse uma cebola vai tirando as cascas o ponopono vai limpando e vai acontecendo uma mágica incrível e aí a Rita contou toda a história para mim dessa empresa e aí eu orientei falei Rita faça o ponopono com o nome da empresa esse nome é um nome assim não é essa empresa né o mapping já faliu né gente eu estou dando o nome do mapping só para você ter uma ideia e aí ela começou a fazer mapping abençoado sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo e fez gente acho que ela fez por uns 20 e poucos dias olha o que aconteceu com a Rita ela começou a fazer para a empresa e aí ela foi no supermercado num domingo e nesse domingo que ela foi no supermercado ela encontrou por acaso que não existe acaso né depois de quase 5 anos ela encontrou um dos sócios da empresa que devia para ela e encontrou e aí eles começaram a conversar no mercado e ela contou que ela estava numa situação difícil com uma dívida enorme no banco e tudo mais e aí o cara ele ficou assim sensibilizado com a história dela ele não sabia que a empresa ainda não tinha pago aquele montante que devia para ela e falou Rita na segunda-feira me passa o valor que nós vamos quitar eu vou conversar lá com o departamento financeiro e nós vamos quitar você mas ela não acreditou ela falou meu Deus do céu imagina imagina que a empresa vai me pagar está me devendo há 5 anos e agora assim do nada vão ser boazinhos vão ser bonzinhos comigo e vão me pagar ela não botou fé não só que ela fez na segunda-feira ela viu o montante lá no banco ligou para ele para esse sócio da empresa passou o valor que era mais de 17 mil reais e eles falaram nós vamos te pagar à vista e depois de alguns dias eles quitaram a dívida dela que deu 17 mil e 500 reais a empresa quitou depois de 5 anos você acha que isso é normal? você acha que aconteceu por acaso? que ela encontrou o sócio da empresa no supermercado depois de 5 anos por acaso? ela tinha começado a praticar o ponopono ela estava praticando acho que há uns 20 e poucos dias e depois de 30 dias ela continuou fazendo a prática o cara veio lá quitou a empresa quitou ela encontrou com ele ele pediu o valor ela passou o valor depois de uns dias eles foram lá e quitaram gente isso é mágica isso é o ponopono por que que aconteceu isso? porque limpou a energia negativa ela limpou a vibração dela ela limpou o campo energético dela que impedia ela de receber esse dinheiro quando ela limpou o fluxo se conectou se conectou com ela o fluxo da abundância ela se conectou e ela permitiu que esse dinheiro viesse pra ela é assim que acontece então não perde tempo não pratica o ponopono tá bom? pratica já pra você pra sua atividade fartamente remunerada e pra quem estiver te devendo pra pessoa que está te devendo seja cliente seja um amigo seja uma empresa pratica eu tenho uma no meu canal do youtube tem uma playlist de oponopono lá você pode encontrar assim o oponopono pra causa que você está precisando eu tenho um treinamento fantástico que eu estou concluindo né que eu tenho um grupo de estudo de oponopono mas eu estou com a sala lotada não tem mais vagas mas eu já estou finalizando esse treinamento e eu vou abrir um novo treinamento online pra você se você tiver interesse marca seu e-mail né eu vou deixar um link aqui pra você se inscrever e aí você vai ficar sabendo de primeira mão quando eu lançar esse treinamento pra curar a sua vida tá bom eu sou Bete Russo super beijo pra você até sempre tchau tchau